Eeeh, gravando! Olá pessoal, aqui é a Lu do nosso canal Mundo da Lu Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês Pra se inscreverem no canal, compartilhar pra ajudar na divulgação E dê seu joinha pra mim aí Hoje é um suco detox Ele é ótimo pro crescimento do cabelo e das unhas Isso sim, ele faz maravilhas para o corpo É o suco de cenoura com laranja Super fácil de fazer e prático Nós vamos precisar para essa receita De uma cenoura média Nós vamos descascar ela, por causa do água tóxico Duas laranjas Uma Duas, duas laranjas Olha, duas laranjas e uma cenoura E água Não precisar de água também Então, nós vamos lá Aqui eu já espremi o suco da laranja Eu vou botar aqui Um liquidificador Colocar o suco Junto com a cenoura E a água Coloca a água Só um pouquinho Não precisa Aqui eu vou fazer um copo só Então não preciso de muita água Vamos lá E vamos botar para bater Daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou o suco Aguarde aí Ah pessoal, voltei com o suco detox Se quiser pode colocar açúcar Só que eu não coloco porque eu tomo sem açúcar mesmo E fica assim, bem amarelo Parecendo refrigerante De laranja Ficou assim Aí você vai beber Caso vocês queiram crescer o crescimento do cabelo Ou das unhas Você vai tomar dois copos por dia Pode ser no almoço No café da manhã Ele é super gostoso Muito nutritivo Nutritivo Que vai fazer super bem para o seu organismo E de quebra vai crescer suas unhas e cabelos É isso aí Hoje foi essa receita Desse delicioso suco De laranja com cenoura Espero que tenha gostado Um beijão para vocês E até o próximo vídeo Bom apetite E até o próximo vídeo